Seu Ancapsu, e nós vamos falar sobre o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, porque vocês sabem, teve uma grande tragédia por lá, um ciclone extratropical passou pela região ali no central do Rio Grande do Sul, levou muita chuva e solagou várias cidades, muitas mortes, muitos desabrigados, uma tragédia enorme está sendo chamada da pior tragédia natural do estado do Rio Grande do Sul, se não for a pior, é uma das piores, não tenha dúvida disso. E a gente já falou um pouco sobre isso quando a gente falou sobre o Lula, que foi para a Índia, não está nem aí para esse negócio, mas eu expliquei na época que o Lula, no final das contas, não faz tanta diferença assim, ele ir ou não ir, desde que ele mande dinheiro, desde que ele mande gente para resolver o problema, não tem muito problema disso não. Vamos falar sobre isso também, sobre a dancinha da Janja, mas o que eu queria trazer aqui é outra coisa, o que houve também lá foi o seguinte, primeiro, houve a acusação de algumas pessoas de que as doações estariam sendo retidas, porque o Lula queria entregar elas pessoalmente, queria fazer política com as doações. Outra denúncia que saiu, que as represas da região estavam sendo abertas ao mesmo tempo para causar o desastre lá, isso é uma coisa bastante grave, pode ser que essa incêndio tenha sido causada propositalmente. Enfim, tem um monte de acusações em cima desse caso aí, vamos entender o que é verdade, o que não é verdade, o que faz sentido, o que não faz sentido nessa história. Bom, essa notícia foi sugerida por um monte de gente aqui, usando lá o arroba Ancapsubot lá no Twitter, eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia lá, eu estou sem o meu sistema aqui para poder acreditar as pessoas, mas agradeço a todos e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Então, a primeira coisa, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Ciclones extratropicais no Atlântico ali são raros, o Brasil não tem muitas dessas tempestades não, isso é bem comum aqui nos Estados Unidos, outro dia mesmo teve um furacão ali na Flórida e coisa e tal, aqui nos Estados Unidos já tem a temporada dos furacões, todo mundo sabe, no Brasil isso não é comum, mas de vez em quando acontece, e aconteceu esse ano, teve um grande ciclone que entrou ali no Rio Grande do Sul e acabou levando muita chuva para a região, bem na região central do estado aqui, teve muita chuva, alagou várias cidades, aqui está falando em 66 municípios, mas na verdade foram 83 municípios afetados na contagem mais recente, aqui está falando também em 27 pessoas mortas e 1.600 desabrigadas, mas já tem números bem maiores de tudo isso daqui, enfim, uma tragédia. Alguns estão dizendo que é a maior tragédia natural do estado do Rio Grande do Sul, que se tem notícia. Eu não sei, mas que é muito grande, pode ser sim a pior tragédia, e se não for a pior, é das piores, então é uma tragédia de qualquer jeito. Bom, mas aí o que aconteceu? A primeira coisa foi a Janja dançando, dizendo que vai para a Índia e coisa e tal, isso causou um mal-estar muito grande, eu já fiz um vídeo sobre isso, eu falei, não tem muito problema, a Janja não foi eleita para nada, ela não faz diferença nenhuma. A questão é, o Lula vai ajudar a cidade? Isso foi a segunda coisa, o Lula prometeu um auxílio emergencial de 800 reais para cidades afetadas pelo ciclone no Rio Grande do Sul. Isso aqui é uma ajuda bem modesta, porque é 800 reais, mas só para aquelas cidades que foram afetadas, o que não é muita coisa em termos de população do Rio Grande do Sul. Por exemplo, Porto Alegre, que é a capital, que é a maior cidade lá, que é a região mais populosa do Rio Grande do Sul, ali o entorno de Porto Alegre, não foi contemplada por essa ajuda, então no final das contas, esses 800 reais por pessoa, é uma ajuda excelente, coisa e tal, mas como se fosse realmente alguma coisa que fizesse diferença nessa tragédia. Enfim, é o que eu falei para vocês, isso é que faz a diferença, Bolsonaro também não foi nas chuvas da Bahia, mas mandou dinheiro, mandou bastante dinheiro para os municípios de lá para resolver o problema. Agora, esse problema aqui é um problema, outra coisa que estavam falando agora, é isso daqui, essa moça aqui, ela é uma vereadora de alguma cidade ali na região que foi afetada, e ela está falando nesse vídeo aqui, que as doações para as famílias deveriam ser retidas, até que se possa o Lula chegar para tirar foto, e ele entregar as doações e coisa e tal. Bom, olha só, o brasileiro tem uma vantagem, ele realmente é muito solidário, nessas horas, onde quer que tenha tragédia no Brasil inteiro, sempre o pessoal se reúne, arrecada doações, manda dinheiro, manda água, manda matimentos, manda coisa, isso sempre aconteceu, sempre funcionou muito bem no Brasil, o Brasil é um povo muito solidário com esse tipo de tragédia. E esse negócio de segurar as doações, realmente é uma coisa que assusta, será que o Lula está querendo fazer política com isso? Eu não descartaria essa possibilidade não, mas estão dizendo outra coisa, olha só, ela falou isso aqui, ela é uma vereadora de uma dessas cidades ali perto, também esse professor aqui também falou a mesma coisa, que aqui no Centro de Doações de Encantado, Encantado é uma das cidades aqui, que está afetada pela chuva, que está sendo organizada e abastecida por doações de cidadãos, sem nenhum auxílio de órgão público, recebemos agora há pouco, uma ordem do governo federal, que todos os donativos serão recolhidos pelos municípios, para serem centralizados, ou seja, que o governo federal estaria organizando essa coisa de doação, sendo que o governo federal não fez nada, quem fez foi a população dali mesmo, para arrecadar esse tipo de coisa. Pois bem, se isso daqui aconteceu, é um absurdo, eu não duvido nada o Lula ter feito uma coisa desse tipo, mas, segundo diz a Anitta, ela está dizendo que não, que ela está na região, que ela é da região ali, que ela conhece muita gente ali, ela não está no meio da tragédia, mas ela conhece muita gente ali, e ela está falando o seguinte, o que aconteceu, o que não é incomum também nesses casos, é que receberam doações demais, teriam muitas doações chegando nos municípios, eles não têm onde armazenar essa doação, então, por isso, houve a decisão de juntar essas doações todas, aguardar do lado de fora da área afetada, por quê? Porque as doações que tem lá, já são suficientes para a área afetada, e chegar mais doação lá, iria acabar atrapalhando, causando mais confusão, isso não é incomum, eu sei disso, porque quando teve a tragédia, também em 2011, ali na região de Teresópolis, no Rio de Janeiro, o pessoal também reportou esse tipo de coisa, o pessoal doa, isso é bom, é bom que seja assim, porque realmente as pessoas estão precisando, mas doa tanta coisa, que chega a uma quantidade grande demais, mais do que é necessário, para o pessoal ali na região, é melhor assim, é melhor sobrar do que faltar, nesse caso, sobrando não tem problema, joga-se fora o que não foi usado, ou doa-se para outros locais, para outras tragédias, enfim, mas isso é um problema real, pode ser isso que tem acontecido, então, eu não tenho evidência nenhuma, de que tenha sido realmente o Lula, que mandou segurar o negócio, para tirar a foto, não duvido nada, mas aparentemente o que aconteceu, foi realmente a superlotação lá, dos centros de distribuição, e por isso eles mandaram, as doações irem para um outro local, centralizaram para guardar, afastado ali da região da tragédia, para não atrapalhar mais do que ajudar. E outra denúncia que aconteceu, foi isso daqui, parece que quem falou isso, inclusive, teria sido Alexandre Garcia, que as comportas de algumas represas, que tem ele na região, teriam sido abertas, todas elas no mesmo momento, e daí é uma coisa realmente, que pode causar uma tragédia desse tipo, esses açudes, essas grandes represas ali na região, se você abre a porta completamente, isso é uma coisa problemática. Agora, de novo, tem uma explicação que estão dando, para isso daqui, é importante a gente anotar isso, a explicação que estão dando, é que na verdade, as represas de lá, pode ter havido até algum mau, gerenciamento da coisa, porque o fato que elas já estavam, muito cheias, e quando chegou o ciclone extratropical, corria o risco de transbordar essas represas, você não pode deixar a represa transbordar, porque se ela transborda, ela acaba varrendo a própria represa, e aí a represa cai, aí sim é uma tragédia completa, porque solta toda a água que está armazenada. Então, quando você tem esse tipo de evento, você é mesmo obrigado a abrir todas as comportas, para evitar o transbordo da usina, o transbordo da represa. Então, o que eles estão dizendo foi isso, realmente as represas estavam cheias, talvez tenha falhado algum tipo de planejamento, eles poderiam ter aberto antes, para esvaziar os reservatórios antes do ciclone, e aí quando o ciclone chegasse, teria alguma folga ali, mas o fato é, os reservatórios já estavam cheios, quando chegou o ciclone, eles precisaram abrir mesmo as comportas das represas, isso faz sentido. Quem está falando a verdade, eu não sei, porque tem gente dizendo, que teria sido uma ordem dada, o rapaz está dizendo aqui, até que o rapaz está falando aqui, olha a alegria dos funcionários rindo aqui, abrindo a comporta e coisa e tal, enfim, eu não sei, estão dizendo que foi ordem dada, para abrir as comportas e causar o alagamento, eu não sei, pode ter sido isso? Pode, mas a explicação que eles deram é razoável também, que já estavam cheios os reservatórios, chegou o ciclone, eles precisaram abrir todos ao mesmo tempo, porque senão era uma tragédia ainda pior, o rompimento das barragens lá, isso faz sentido ter acontecido também. Pois bem, nesse caso você pode entender, que houve uma falha de planejamento, que eles poderiam ter aliviado um pouco, os reservatórios antes da chegada, mas enfim, aí já é uma coisa mais questionável, não fica tão explícita. Agora tem duas coisas aqui que realmente não tenho o que dizer, o governo Lula é culpado, primeiro é isso daqui, aqui está o pessoal, médicos que estão fazendo ajuda lá nos hospitais da região, carregando suprimentos para ajudar os feridos, e o pessoal que está lá na região, e eles estão parados no engarrafamento, por quê? Porque chegou a comitiva do Alckmin, e dos ministros do Lula, e eles simplesmente fecharam toda a estrada, e aí o pessoal que realmente tem o que fazer, é o que eu falo, mandar um ministro ou outro para ajudar lá, para prestar solidariedade, ok, agora isso daqui é um absurdo, é que eles fecharam a estrada, atrapalhando o pessoal que está realmente ajudando, médicos, enfermeiros, o pessoal que está indo lá na linha de frente ajudar, para ficar fazendo pose para foto, para tirar foto lá, para dizer que foi ajudar o pessoal lá no Rio Grande do Sul, isso daqui o governo federal, o Lula é responsável sim, nesses casos assim, muito ajuda quem não atrapalha, se você não vai para essa região, a menos que você realmente vá ajudar, que você realmente tem um papel ali para socorrer doentes, para socorrer desabrigados, esse tipo de coisa, é melhor não ir, porque ir lá você vai acabar atrapalhando, e é o que está fazendo o governo Lula com um monte de ministro, e o Alckmin nesse meio aqui dessa confusão, então isso daqui sim, eles são culpados, e outra coisa, olha a manchete canalha desse senhor aqui, Marcelo Leite, um absurdo, mudança climática castiga eleitores de Bolsonaro no Sul, primeiro que não tem evidência nenhuma, que esse ciclone esteja ligado a mudança climática, qualquer coisa que seja, ciclones extratropicais sempre tiveram no Brasil no Sul, tem de tempos em tempos, tem mesmo ciclone, às vezes são mais fortes, às vezes são mais fracos, não é uma coisa muito comum, mas a verdade é que esse também, está sendo uma situação excepcional, é um caso clássico isso daqui, não quer dizer nada que tenha ligação com aquecimento global, agora o pior é a inferência dele que castigou eleitores de Bolsonaro, peraí, então não tinha gente que votava no Lula ali no Sul, não? Olha que o Rio Grande do Sul ficou bem meio a meio, ficou bem 50%, 50%, Santa Catarina e Paraná realmente deram votações muito maiores para Bolsonaro, do que para Lula, mas no Rio Grande do Sul a coisa ficou ali, acho que o Bolsonaro ganhou por uma pequena margem, então não deixa de ser um mau caratismo de dizer que prejudicou eleitores, castigou eleitores de Bolsonaro, não, castigou pessoas, pessoas que moram naquela região ali, realmente uma tragédia, que não podia ser evitada, que não tinha o que fazer nesse caso, que ele está querendo também dar inferência aqui, de que não, é o negacionismo do Bolsonaro que causou a mudança climática e coisa e tal, para você ver o nível de canalice desse pessoal, de novo, é o que eu falo para vocês, eu não descarto o problema do aquecimento global, acho que está acontecendo, acho que tem problemas, tem coisas realmente que precisam ser resolvidas e coisa e tal, mas eu digo para vocês, o governo nunca vai resolver isso, sempre que estiver na boca de político, na boca de esquerdista, na boca de socialista, vai ser para te sacanear, nunca para ajudar alguma coisa no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.